Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Oukitel K10000 Max, então bora pro vídeo. O K10000 Max é fabricado pela Oukitel e roda o Android 7.0 e vai ser lançado dia 22 de setembro de 2017. O link da pré-venda tá aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p, usando tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 4. O PP é de 401. O processador dele é o MT6753, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 8 núcleos de 1.3 GHz. A GPU é a Mari T720MP3. Suas duas câmeras, tanto traseira quanto frontal, são fabricadas pela Oukitel. A traseira possui 13 megapixels e a frontal, 8 megapixels. A traseira consegue gravar 1080p a 30 fps. Ele possui 3 GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 666 MHz. Sua memória interna é 32 GB e é expansível até 128. Falando em expansão SD, aqui você tem aquele velho esquema de baia híbrida. Ou você usa dois chips, ou você usa um chip e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi é o ABGN, GPS é o GPS, a GPS e GLANS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte sensores, ele conta com biométrico de proximidade, giroscópio, acelerômetro, sensor de luz e a bússola. Sua bateria, que é o grande e forte desse celular, possui 10.000 mAh e é fabricada pela Oukitel, com a entrada de energia variante de 5V 2A até 9V 2A. Possui o Quick Charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em policarbonato, disponível nas cores preto e verde, um peso de 337 gramas e possui IP68 que certifica que ele é resistente a água e poeira. Chegamos finalmente ao valor prós e contras. Aos mais atentos perceberam que é bem sucinta essa análise, já que está saindo por 800 reais nos links aqui da descrição, só que eu não acho que ele valha a pena por 800 reais. Bem, como o Pro obviamente tem sua bateria de 10.000 mAh, como a Oukitel faz questão de abusar nas suas propagandas, mas eu acho que o custo-benefício dele no geral está bem baixo. Esse processador com 3GB de RAM não ficou legal, mesmo tendo 10.000 mAh de bateria não ficou legal. Então, eu acho, na minha opinião, que se você quer um celular melhor que esse, com custo-benefício melhor, eu vou deixar um link aqui do Ulefone Armor 2, que eu já fiz vídeo no canal, vai estar aqui no card também se você quiser ver. Mas, na minha opinião, não vale. E na sua, vale? Responde aqui no card. Você compara ele? Responde aqui no card ou nos comentários. E o link dele está aí na descrição se você quiser dar uma olhada mais a fundo. Junto também com o link da alternativa, o Ulefone Armor 2. Então, foi isso, pessoal. Se você gostou do preview do Oukitel K10.000 Max, deixa o seu like aí. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.